A gente consegue fazer a sessão. Eu gostaria de pedir a confissão. Seu presidente, se essas pessoas querem para casa, se as pessoas querem para casa, sempre vão fazer a tempo. Disrespeitavam as pessoas, aceitavam as pessoas para a profissão da crise. Respeitam quem, pai. Você é um educador, se qual é o teu educador você é. Eu gostaria de seguir a confissão, senão vai ficar difícil, mas prosseguindo. E aí, esta sessão que a professora entrou, agora vamos antes, deixamos o vereador Valder a troca. O vereador Valder a troca, vai discutir o vereador Valder a troca. Vai discutir o vereador Valder a troca.